Estamos de volta, 11 horas e 43 minutos. Vamos trazer informações agora lá da região metropolitana, aqui de Manaus, do Presidente Figueiredo. No município de Presidente Figueiredo, mãe de funcionária pública morta em acidente de trânsito, clama por justiça. São dois anos já que se passaram e segundo informações o acusado continua impune, né Bruno? Exatamente, o Homem do Sapato Azul, Vanderlei Modesto, traz a reportagem. Vamos lá. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Era uma filha que eu só tinha uma. O que eu posso ir só no cemitério é oferecer uma afroa e olhar para o túmulo dela e pronto, acabou assim. Estamos na entrada de Figueiredo. A nossa missão aqui é desvendar esse mistério. Por que o vereador tirou a vida dessa funcionária pública? O que a família recebeu até hoje? O choro, a angústia da mãe, a revolta das testemunhas, o povo clamando por justiça. É o que você vai ver a partir de agora, aqui no programa Agora, no quadro Caso de Polícia. Rasgando a selva amazônica pela BR-174, a 107 quilômetros de Manaus, encontramos o presidente Figueiredo. Conhecido como Terra das Cachoeiras. A população é de 50 mil habitantes. O município sobrevive da agricultura e do turismo. Figueiredo é o que podemos chamar de um pedaço de paraíso, abençoado por Deus e bonito por natureza. Um lugar de paz. No dia 31 de maio de 2015, por volta de 9 horas da noite, a paz dessa pacata cidade foi abalada. Precisamente, aqui nesse local onde eu estou, no quilômetro 7 da AM240, que liga Figueiredo à Vila de Balbina, aconteceu um acidente. Uma tragédia em família. Segundo informações de testemunhas, o vereador Jonas Castro, bastante embriagado, atropelou uma família inteira. O Jonas Castro estava embriagado? O que foi que vocês perceberam? Sim, sim, totalmente. Ele estava soando frio, nervoso. Ele estava totalmente com um hálito muito forte de álcool, né? Ele estava totalmente embriagado, totalmente. Era notável, era bem visível isso. Era notável que o vereador estava embriagado ou ele estava nervoso? Estava muito embriagado. Embriagado, nervoso ele estava. Deu para notar se ele só estava embriagado ou estava drogado também? Não, não deu para ver, mas bêbado ele estava. Bêbado ele estava. Ivanícia, Radassa e Clemência Assunção da Silva. A Clemência, funcionária pública, morreu no hospital de Manaus, 5 dias depois do acidente. Na época ela tinha 30 anos. A filha Radassa, que estava no colo da Clemência, teve um dedo amputado. E a mãe da Clemência e a avó da Radassa. Lembra do dia 31 de maio? Com tristeza, ódio e muita revolta. Eu sinto muita dor, assim, que aquilo dói porque era a única filha que eu tinha, né? A única filha, amiga, companheira. E quando chega a data de Natal, ano novo, praticamente eu não tenho mais a minha filha para dar os parabéns para mim, para comemorar comigo. Então, que a justiça, ela faça só a justiça, né? Acontecer. Porque eu tenho assim, que se fosse eu que tivesse feito um negócio desse, eu já estava presa, né? Não tenho mais ela. Ela foi, né? Acabou. O que a senhora espera da justiça? A justiça, faça a justiça, né? Acontecer, né? Porque, para mim, toda vez que eu falo sobre isso, isso dói muito, porque era uma filha que... Eu só tinha uma. O que eu posso ir só no cemitério é oferecer uma flor e olhar para o túmulo dela e pronto, acabou-se. Quem lhe dava a base de ostentação, quem trazia o alimento, era a sua filha, Clemência. Era a minha filha. Ela me ajudava em tudo. Hoje, é eu mesma que tento dar o meu jeito, né? Ele, o autor, se apresentou aqui na delegacia, dizem que tinha atropelado uma pessoa. Essa pessoa tinha sido já levada ao hospital Manaus, tinha sido encaminhada a Manaus. Então, assim, no momento ali, não tinha informações da gravidade. E depois é instaurado um inquérito que foi verificado aí que houve uma morte, né? Uma lesão corporal e também que ele estava invisível em estado de embriaguez. O advogado que cuida do caso pretende levar o réu, Jonas Castro, a júrio popular. Trata-se, na verdade, de um crime de muito clamor social, um crime altamente imoral, né? Um homicídio praticado aí na direção de veículo automotor. O réu, ele estava embriagado, conforme relato das testemunhas que presenciaram o momento do acidente, o momento ali do crime. A família não teve uma resposta do Poder Judiciário até hoje. Então, numa conversa com a mãe da vítima, ela pediu que eu me habilitasse como assistente de acusação, acompanhasse o caso e, posteriormente, trouxesse uma resposta para ela do Poder Judiciário. Porque tanto ela quanto a sociedade querem uma resposta para esse crime, que até hoje o autor continua impune. Jornalismo Verdade com Transparência. Diante dessa situação, nós procuramos conversar com o vereador Jonas Castro, aqui na Câmara Municipal de Figueiredo. E ao chegar aqui, fomos informados de que os serviços, ou seja, atividades, só voltam ao normal a partir do dia 1º de fevereiro. E que o vereador estaria em Balbina, cumprindo visita às comunidades. Nós procuramos conversar com o vereador. O programa agora deixa o espaço aberto para que ele possa se defender dessas acusações. Uma pergunta não quer calar. Esse vai ser mais um caso no rol dos insolúveis ou a justiça vai ser feita? Com a palavra, as autoridades. Alguém espera em silêncio pela justiça. O ditado, tem um ditado que diz assim, a justiça tarda, mas não falha, né? E só que é muito difícil você pedir paciência, pedir para esperar aquela pessoa que está com dor, aquela pessoa que está com o coração aflito, que está com o coração apertado, que está achando que a justiça nunca vai chegar. É muito difícil você pedir paciência para quem está sofrendo. Então, a justiça tarda, mas não falha. Mas por que tem que tardar tanto? São dois anos já de processo. Se realmente tem todos os indícios que foi ele, tem que julgar e ele tem que ser preso, né? A gente, o Vanderlei tentou várias vezes aí manter contato com ele, não conseguiu. O programa da comunidade está com os ouvidos abertos para receber qualquer tipo de informação do vereador citado nessa reportagem. 11h52, vamos mudar de assunto, porque nós vamos lá para o Morro da Liberdade, na Zona Sul. Mas aí, né, para você... Olha, o Emerson Santos está lá e se você quiser aí, né, chamar ele para entrar na tua casa, tu tem que saber a senha. Tem que saber a resposta, na verdade. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta, Marcella de Marcos? Qual é o programa de vendas que tem no sábado aqui na TV? Aqui tem! Alô, Emerson Santos, cadê você? Olha a cola, olha a cola. Tá aqui, ó, tá aqui a colinha. Olha a cola, aqui tem, aqui tem. Vem, Emerson, cadê tu? Cadê tu? Qual a rua? Bruno e Marcella, eu estou diretamente aqui da Zona Sul de Manaus, no bairro Morro da Liberdade, no Beco da Vovó. Olha aqui, ó, tá caindo uma pequena chuvinha aqui, ó, nesse exato momento, porque daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui, entregando os prêmios da loja de variedade Salmo 91. E deixa eu dar um recado muito bacana para você. Nesse período, nesse momento, você que está procurando material escolar, você que está com a lista de volta às aulas da escola do seu filho e da sua filha, a dica do nosso programa é da loja de variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar e o menor preço no material escolar. Então, pode fazer o teste, pode ir lá hoje em uma das lojas da variedade Salmo 91. Lá você vai encontrar de tudo o que você precisa e a lista completa do seu material escolar, do seu filho e da sua filha, você encontra no melhor lugar, com o menor preço, facilmente. no pagamento, melhor atendimento e, é claro, o menor preço da cidade, você encontra tudo isso na loja de variedade Salmo 91 e aceita cartões de crédito também. Não perca a sua oportunidade de você economizar pagando barato e tendo o melhor atendimento. É atendimento personalizado, né? Isso você encontra na melhor nas lojas de variedade Salmo 91 e é daqui a pouquinho o quadro Na Minha Casa Agora. Quem sabe não é você. Eu estou falando com vocês, viu, vizinhos? Eu sei que está chovendo, mas daqui a pouquinho eu serei convidado, né? A entrar em uma dessas casas aqui, entregando os prêmios da loja de variedades Salmo 91. Agora eu volto no estúdio aí com você, Márcia e Bruno. Obrigada, Emerson. Obrigada, Emerson. Aqui tem, viu, aqui tem. Aqui tem. Aqui tem preço, aqui tem oferta, aqui tem tudo pra você. Aqui tem muita alegria, aqui tem também atração. Sertanejo, agora com uma música autoral que faz sucesso aqui em Manaus. A verdade é de me pedir essa música. Faz sucesso aqui em Manaus. Kelly, que enjeitou um amor, passageiro. Passageiro, canta aí. Especialmente pra você, viu? Olha aí, ainda dedica. Por que fez eu me apaixonar por você? Eu que sofri tanto por te querer Me chama, me liga Só quero que diga Por que fez eu me apaixonar por você? Eu que sofri tanto por te querer Minha bela flor Só peço um favor Recabe logo com essa dor Passou O chuva de verão Aguou meu coração Sem dizer porquê Agora tá feito Não tem mais jeito Eu vou sofrer Não quero reviver o que passou Só quero te dizer que eu estou Louca, alucinada por amor Triste, sem carinho, eu estou Sozinha Sozinha Só quero saber Por que fez eu me apaixonar por você? Eu que sofri tanto por te querer Me chama, me liga Só quero que diga Por que fez eu me apaixonar por você? Eu que sofri tanto por te querer Minha bela flor Só peço um favor Eu que sofri tanto por te querer Eu que sofri tanto por te querer Eu que sofri tanto por te querer Eu que sofri tanto por te querer